Vou ensinar pra vocês como fazer o bolo de fraldas, né? Porque todo mundo que vai fazer um chá de fraldas precisa ter um bolo desse na mesa pra decoração. Meu marido, ele adorou a ideia, ele me ajudou a fazer. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se você gostar, não esqueça de dar um joinha pra mim. Não esqueça também de compartilhar o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra receber as atualizações. Porque, ó, cheio de novidade indo por aí, tá bom? Então, vamos que vamos! Vamos lá, Brenda, fazer o bolo de fraldas. Vem comigo! Vou precisar de uma bandeja. Eu comprei essa daqui. Eu procurei fazer com essa redondinha porque eu acho que fica mais bonito também. Porque o formato do bolo é redondo. Fraldas, tamanho RN. E eu comprei... São aproximadamente 50 fraldas pra fazer esse bolo aqui, tá bom? E eu vou ensinar vocês já a enrolarem. E vamos precisar também desses elastiquinhos de liga, ó. Como o bolo já tava montado, eu vou desmontando e mostrando pra vocês como eu fiz. Fica mais fácil. Vamos precisar também de cetim. Então, fita de cetim. Eu comprei essa branca mais grossinha. E comprei essa marrom aqui mais fininha também. E eu comprei uma fita de cor diferente pra amarrar no bolo, na parte do bolo do meio. Então, eu comprei esse rosa bem clarinho. E um enfeite depois pra colocar em cima. Eu usei esse ursinho aqui que eu ganhei de presente de um restaurante. Eu achei ele super fofo e combinou muito com a decoração da mesa dela. Então, o material que a gente vai precisar é isso. Uma tesoura, é lógico, pra cortar as fitas. E muita força de vontade e paciência pra montar o bolo. Bom, então pra começar, nós vamos enrolar as fraldas. As 50 fraldas vocês vão enrolar dessa maneira aqui, ó. Abre ela todinha. Tá vendo? Abre. E aí você tem aqui essas partinhas dos elastiquinhos. Você vai botar pra dentro da fralda, ó. Pra dentro da fralda. Todinha. Inclusive, essas de amarrar aqui. E essa que tem a fitinha que você puxa, né, pra prender a fralda depois na cintura do bebê. Então, bota tudo pra dentro da fralda. E aí, na sequência, você dobra ela ao meio. E aí você vem aqui, ó, e vai enrolando. Enrolando, gente. Como se fosse um caracol. E aí terminou, você vem com ela chiquinho e prende ela aqui. Não precisa ficar muito preso, não, tá? Pode ficar meio soltinho, pra você também não estragar a fralda pra você usar depois. Mas ela fica assim, ó, um rolinho. E aí você faz esse processo aqui com as 50 fraldas, como eu já falei. Na sequência, a gente vai começar a montar o bolo. Uma maneira super fácil de montar é montar grupinhos de fralda. Então eu peguei, ó, 2, 4, 6, 7 fraldas. Eu peguei. E eu juntei todas elas. E assim, ó, foi ficando ela, foi fazendo uma florzinha com ela. Coloquei uma no meio e várias em volta. Ficaram 7. E eu peguei um elastiquinho desse, uma liga dessa, e prendi todas. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como faz. Então, ó, eu pego uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo? Fiz um bolinho aqui, venho com a liguinha e prendo todas elas. Pronto. Fiz um bolinho de fralda. E aí pra ficar, é lógico, essa parte maior aqui, ó, porque eu quero a primeira parte, essa daqui, ela tem que ficar, tem que tampar toda a bandeja. Então esse daqui eu vou deixar aqui no meio. E aí eu vim com as outras fraldas e fui colocando aqui ao redor. Simples assim, ó. Então, fui colocando, e colocando, e pra formar a primeira parte grandona aqui do bolo. Toda ao redor. Preencher bem, pra não ficar nenhum buraquinho, nenhuma folga. E ficar um bolo perfeito, né? Essa boleira aqui, profissional. É isso. Então tá aqui, ó, a primeira parte. E aí eu venho com a fita, gente. E eu... O que que eu fiz primeiro? Eu peguei a fita branca, vim, medi e cortei. Aí eu dei um nozinho na ponta, aqui, ó. Tem um nó aqui, um nó normal. E vim com a marrom fininha, fiz a mesma coisa, medi, cortei e dei um nó. Depois eu fiz um laço... É... Deixa eu mostrar pra vocês, vou tirar aqui, ó. Eu fiz um laço separado. Ó, tá vendo? Um lacinho mesmo, cortei o cetim também, fiz o lacinho, o formato do lacinho, e prendi aqui na fitinha com um alfinete. Vim aqui e prendi. E aí meu marido me deu a ideia, na hora, da gente colocar uma fitinha... É... E prendi o bolo aqui, com as duas fitas. E aí essa primeira parte estava pronta, olha. E ficou super fofo a combinação aqui dessa fita mais larga com essa fita mais fininha, eu achei. É isso aqui, ó. Legal, né? Feita essa primeira parte, gente, fez a mesma coisa, a mesma coisa com a segunda, ó. Já deixei montadinho. Fui colocando também. E aí eu deixei um espaço aqui de uma fralda, ó. Pode perceber que é um... Uma camada a mais de fralda aqui embaixo, pra essa segunda parte. E o lacinho, é lógico, foi pro mesmo lado. Fiz um lacinho cor de rosa dessa vez, tá vendo? Então ficou um lacinho branco aqui e um lacinho rosa. Deixa eu colocar aqui os dois na mesma direção. E por último, fiz... E aí fiz mais um pequenininho, um menorzinho, pra colocar em cima também, deixando sobrar aqui uma camada de fraldas. Só direcionei certinho aqui, os três laços na mesma direção. Não precisa grudar uma camada com a outra, porque ele não cai, fica bem firme, ó. Que legal, dá pra ser carregado um lado pro outro de boa. E por último eu vim e coloquei o ursinho em cima do bolo. Dei ele com um durex também. Olha que graça. Não ficou lindo, gente? Bom, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!